Olha, e a gente vai aproveitar agora, porque a gente está recebendo aqui no nosso palco a professora Josi Beliziario, que criou o primeiro e-commerce especializado em bonecas negras da América Latina, a Nisa. Falei certo? Falou! Josi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou apaixonada pelo seu trabalho, pelas suas bonecas. Olha, é isso que a gente gosta. Que bom que você gostou. Olha, adorei, porque esse seu aí também surgiu de você detectar uma falta de diversidade. Sim. Né? Você era criança quando você percebeu isso aí? Você era menina? Olha, quando criança, eu também não tive bonecas negras. Mas adulta, querendo presentear outras crianças, eu não poderia permitir que isso acontecesse novamente. Aí a sua sacada foi quando você já era adulta e via que as filhas, amigas ou primas, crianças, não tinha uma boneca que falasse com elas. Sim, eu queria presentear uma criança e eu queria uma boneca assim, mais mocinha, porque ela já não queria mais tanto beber, né? Sim. Só que eu fui em várias lojas e eu não encontrei em lugar nenhum. Muitas, muitas, eu acabei comprando uma camiseta, né? Mas eu fiquei muito frustrada. Mas você queria dar uma boneca, poder dar uma boneca. Sim, é muito importante para a criança crescer se reconhecendo, né? E como é que você foi atrás disso? Como é que você foi atrás das suas bonecas? Glenda, eu fiquei desesperada. Porque eu só queria uma boneca, né? Tipo assim, não estava querendo um pedaço de ouro, nada. Só que eu fui em muitos lugares, não encontrei, eu comecei a procurar na internet. Eu achei num site internacional. Naquela época, lá em 2017, quase não se fazia compra internacional, né? Chegaria, chegava muito caro no Brasil, inclusive. Caríssimo. E caro e demorava também. Demorava e tinha o imposto, é. Demorou quatro meses para chegar. A primeira, a primeira compra. Mas quando chegou, eu já não quis presentear ninguém. Eu falei, eu quero essa boneca para mim. Eu quero me presentear. Sim, eu fiquei muito apaixonada. E aí... Mas eu anoto que também tem o estilo das roupas. Espera aí, Amanda, todas as bonecas agora são importadas, não? Essa é a nossa boneca Anisa. É a boneca que leva o nome da marca. Então, a gente tem vários modelos da boneca Anisa. A gente faz algumas revendas. E essa é a Anisa Jamocinha. Essa é a Baby Anisa. Essa é a Anisa Kids. Oh, gente! É a família completa. Sim, tem as várias fases. E tem a inclusão. Isso que eu achei, assim, eu adorei isso aqui, ó. É muito bom. A gente não pode falar de diversidade se a gente não incluir todo mundo. Enquanto a gente não tem, a gente vai fazendo algumas revendas. Mas eu quero muito expandir o mercado com as bonecas Anisas de vários jeitinhos. E a gente está mostrando aqui... Para quem já está no Google buscando, Anisa. A-N-E-E-S-A. Ah, é isso. E o que significa esse nome? Anisa significa companheira. Companheira. Ah, pronto. Ah, que legal. Ah, está explicado. Está explicado. Muito bem. Até o nome você foi pesquisar também? Você pesquisou o nome? Você já tinha isso em mente? Eu já tinha isso em mente. Porque antes de vender boneca, eu queria... Já atuava com mulheres, empoderamento de mulheres. Mas para mim faltava atingir as crianças. E eu pensei inicialmente em fazer história em quadrinhos. Mas como eu não sei desenhar, não sei roteirizar... Aí eu fiquei com o nome guardado no meu coração. E quando surgiu a oportunidade, tinha que ser Anisa. Olha, que fantástico. Parabéns. Agora, não basta isso. Porque elas são parecidas, mas elas são personalizadas. Essa aqui, inclusive, conversa com a sua blusa linda. Que eu estou ligado. Sim. Não é? Então você personaliza elas. Sim. Essa aqui é a Africanisa. Essa aqui é a Anisa Superstar. Amei. Olha o microfone dela. Segura essa. Olha só. Essa aqui é a Anisa Afropat. Essa aqui é qual? Afropat. Afropat. Ah, muito bom. Patricinha. Sim. Essa aqui é a Anisa Coleção Inverno, né? Porque ano passado fez muito frio. E as bonecas estavam assim. E as pessoas falavam... Nossa, está muito frio. Faz uma roupinha para ela. Então a gente fez nesse tom da moda. E tem a Anisa Artes Marciais. Ah, eu estava falando... Cadê? Eu vou arrumar uma prancha de bodyboard aí para ela, hein? Mas eu vou embora colocar uma radical. A Anisa é radical. Gosto. Ô, Glenda, só para terminar. Tem os meninos também. Tem os bonecos também. Sim. E eu imagino, só para terminar. O último que eu te faço... Você... A reação das meninas, até dos meninos que não recebem, é falar... Nossa, é... É uma coisa que ela... Você não teve isso e elas têm. Sim, é muito legal. Porque elas se reconhecem. Elas sempre falam... Ai, o meu cabelo. Ai, meu narizinho. É muito parecida comigo. E assim, comigo também acontece. Eles falam... Essa boneca é sua? Sim. É a boneca de você? Então, para mim, é sensacional. Vamos lá. Todo mundo atrás dessas bonecas. É fácil achar na internet para encontrar? Sim. O nosso Instagram é comprianiza. E o nosso site é www.comprianiza.com.br. E isso aqui é um empreendimento bacana que a gente gosta de mostrar aqui. E muda tudo, né? Azul. Muda tudo. Muda tudo. Karen, você que sempre descobre novos emprestados com esse quadro. Arroba Andressa Karen SZ. Está aí mais uma para você.